Música Se for para começar os negócios é depois, é outro dia Então hoje é só beber e camisar Boas vindas e vamos dançar pessoal, o baile Todo mundo na pista, hoje acontece o grande baile da SXSW, o nosso baile Vamos com tudo, solta o sol o DJ Vamos até o chão Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.